Os movimentos são rápidos e precisos. O poder destas quatro rodinhas nos pés deles é surpreendente. É um verdadeiro encanto sobre rodas para quem vê e para quem anda. Consigo soltar mais as minhas energias na quadra. É gostoso deslizar sobre quatro rodas, é muito legal. Entre os giros que demonstram leveza, está por trás horas e horas de treinamento. Essa turma aí de 25 atletas treina cinco dias por semana, durante a tarde toda, para aperfeiçoar os movimentos coreografados de saltos e piruetas, que vão muito além do esforço físico. É um trabalho bastante árduo também, apesar de ser vista como uma modalidade amadora, o nível de treinamento e o nível que a patinação artística sobre rodas está chegando, está exigindo uma carga de treinamento muito grande desses atletas. Então, é muito bom ver também o quanto existe essa capacidade de dedicação por parte deles. A equipe conquistou 17 medalhas no Torneio Nacional de Patinação Artística em Brasília e seis deles foram convocados para representar a seleção brasileira, agora no Sul-Americano que acontece na Argentina no mês de junho. O Gabriel e a Júlia foram convocados e à medida que a data se aproxima, a ansiedade vai batendo. Eu nunca esperava estar nesse ponto, no Sul-Americano, representando esse país. Mas é muito nervosismo, assim, estou muito ansiosa. Eu espero chegar lá e ficar pelo menos entre os cinco melhores ou os dez, né? Porque é muita gente, verdade, muita gente mesmo. A Mike, quando entra em cena, parece flutuar nesse rodeio que aparenta não ter fim. A patinação entrou na vida dela há dez anos e não vai mais sair. Acho que é uma sensação que não dá de explicar, porque a liberdade que a gente tem em cima das rodinhas é muito grande. Para mim é a melhor sensação, porque qualquer pessoa tem uma sensação boa quando está fazendo algo que gosta. E para mim, aqui é o que eu gosto, então para mim é a melhor sensação. E para que eles continuem nesse caminho, o apoio da família tem sido essencial, pois o esporte ainda é pouco conhecido por aqui. A gente tenta buscar toda a ajuda possível, né? Tanto como amigos, família. O pessoal participa bastante, é bem interessante. E assim eles vão seguindo em frente, para alcançar passos mais largos. Quem sabe se tornarem campeões mundiais.